O gerente operacional, os dois seguranças e um ex-segurança da Casa Noturna foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. A denúncia identifica o gerente operacional como o mandante do crime, o ex-segurança como coautor e os dois seguranças como executores do assassinato de Matheus Goldoni Ribeiro. Segundo a denúncia, Matheus foi morto por asfixia por afogamento com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil. Na madrugada do dia 16 de novembro de 2014, Matheus Goldoni foi retirado da Casa Noturna pelos seguranças após se envolverem em uma briga. O jovem estava com os ânimos exaltados e tentou acertar um soco em um dos funcionários. Pelo documento, Matheus foi perseguido pelos seguranças e pelo gerente operacional na descida da avenida Engenheiro Gentil Fó. O ex-segurança estava na barraca de Cachorro-Quente do lado de fora. Ele viu a perseguição e pegou a moto para descer a avenida, dando carona para um dos seguranças. Os dois alcançaram Matheus perto da entrada da trilha que dá acesso à cachoeira, na qual o corpo do jovem foi encontrado dias depois. A denúncia do Ministério Público afirma que Matheus foi imobilizado pelo ex-segurança com um golpe conhecido como Mata Leão, até a chegada do outro segurança e do gerente operacional que desciam a pé. Ainda de acordo com a denúncia, sob o comando do gerente operacional, os dois seguranças receberam a vítima que estava imobilizada e a levaram para a trilha que dá acesso à cachoeira. O promotor cita que a trilha é um local de difícil acesso e a entrada é encoberta por mato alto, o que impossibilita que quem...